É estranho pensar que só esse bichinho aqui sola esses dois sem dificuldades. Fui pesquisar sobre esse pokémon mais a fundo pra tentar entender por que essa comparação com Goku e Saitama. O fato sobre o Marcheral aqui é que ele é um tipo lutador. É uma comparação justa, Saitama e Goku lutam, pegam o pokémon da porrada. Mas o que será que esse pokémon realmente tem de tão especial que não tem nada que faça ele solar nem o Goku nem o Saitama? Vamos falar de alguns movimentos especiais desse pokémon que talvez faça a pessoa acreditar que ela sola Goku e Saitama. É um pokémon que se esconde na sombra das pessoas pra tentar entender os sentimentos dessa pessoa e então copiar essa pessoa. Copiar um desses dois aqui é besteira e é mostrado no próprio mangá. Copiar o Goku, por exemplo, o instinto superior dele, não com 100% de chance, mas existe uma grande possibilidade dele explodir. O que foi o que justamente aconteceu com o Moro quando ele tentou copiar essa técnica divina. Copiar o Saitama é um pouco complexo demais. Uma vez que o Cosmic Garou é basicamente uma cópia do Saitama quando tá lutando contra ele. Fiquei muito abismado quando eu percebi que o Cosmic Garou aqui e o Marcheral tem mais em comum que apenas a cópia. O Marcheral tem um ataque que é um counter de ataque físico que devolve o golpe pra quem golpeou ele com o dobro de força. E adivinha quem também sabe utilizar dessa técnica? A habilidade desse pokémon aqui que é até roubadinha é que ele consegue ficar intangível. Mas a gente sabe o que o Saitama faz com coisas intangíveis. Ele simplesmente toca e manipula portais dimensionais, entra em dimensão espiritual. O meu ponto de vista tá longe do Marcheral conseguir solar o Saitama e o Goku. E aí